Sim, sim, querida. Eu já vou falar com ela. Pode deixar ela estar chegando aqui e ela vai receber a notícia hoje. Carol, você vem aqui que eu quero falar com você. Oi, tudo bem? Padrasto, você lembra daquela foto que eu te mostrei? Eu recebi sua foto, Carol, mas olha só, eu não sou seu pai, tá? Eu tenho que ter um assunto muito sério pra falar com você. Qual é? Você vai ter que deixar essa casa. Quê? Mas é minha casa? Não, nossa casa agora é minha. Você sabe que eu sou o padrasto, a casa é minha. Mas não é só porque minha mãe morreu que a casa é sua? É, a lei é assim, a casa é minha e eu não quero mais você porque eu vou casar de novo. Mas, 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 o que eu vou fazer da minha vida? Eu não sei, você já tá bem grandinha, você já é adolescente, dá teu jeito, tu não é minha filha, eu não posso fazer nada, a minha esposa não quer a filha da minha ex aqui dentro, né? Não tem nada a ver, eu tenho que recomeçar a minha vida. Você, você tá sendo muito chato fazendo isso, sabia? Carol, eu não quero saber, entendeu? Você pega suas coisas e sai porque eu tenho o direito de ser feliz, tá bom? Poxa, eu também tenho o direito de ser feliz na minha casa. Oi, amor, eu já falei com ela, pode entrar, ela já tá sabendo. Ah, ela é minha vida. Ai, será que ela vai me aceitar? Olha, ela vai entrar e é minha namorada, você trata ela bem e com bastante respeito, hein, Carol? E trata com respeito também, poxa. Olha, Carol, não tem jeito, tá? A gente já conversou sobre isso, a gente não quer você aqui. Oi, querido! Oi, meu amor, tudo bom? Essa aqui é a Carol, ó. Mas eu já falei com ela, vai dar pra você. Já tá tudo resolvido? Tudo resolvido, minha flor do dia. Você já pode ser a dona da casa porque a Carol tá indo embora. Ah, vocês são horríveis. Carol, a casa é minha, você não tem direito de ficar aqui. Pega suas coisas. Poxa, Rodolfo, justo no momento mais sensível da minha vida, você veio me expulsar de casa. É isso mesmo, eu tenho que superar e encontrei a minha alma gêmea, né, querida? Sim, sim, meu amorzinho, já tá tudo esclarecido. Sim, a Carol já tá indo embora. Carol, saia dessa casa. Vocês são horríveis. Eu não acredito que vocês vão fazer isso comigo. Quando for independente, eu vou denunciar todos vocês. Chega, Carol, de bobeira. Querida, não se assuste, ela já está saindo. Sim, sim. Então, saia, Carol. Pode chorar. Pegue suas coisas. Eu ainda tô deixando você pegar sua malha e ir embora. Eu queria minha mãe aqui agora. Se ela soubesse quanto você é ruim comigo, ela não teria se separado de você e depois morrido. Saia, Carol. Por favor, pode parar de chorar. Tá bom, vou pegar minhas coisas. Você já pode sair. Isso, querida. Mostra pra ela que você já é a dona da casa. Olha aqui. Você é só uma namoradinha dele, tá? Tchau. Ela é minha esposa. Nós somos os novos proprietários. Ah, querida. Você é uma rainha. Vai dar tudo certo. Ela vai sair. Não precisa mais ficar tensa. Pode sorrir, que essa casa aqui, ó, é toda sua. Adeus. Adeus, Carol. Vai embora viver sua vida. Posso pegar uma maçã? Claro que não. A maçã também é minha. Deu tudo certo, querida. Vamos ficar juntos. Sim, pra sempre. Meu amor, é isso mesmo. Não acredito que ele fez isso comigo. Oi, amiga. Oi. Carol, o que foi? O que foi? Oi, Manu. Você tá chorando. Você tá chorando. Você tá chorando. Você tá chorando, né? Ele não é mesmo padrasto. Como assim? Depois da morte da minha mãe, faz um mês, né? Ele me expulsou de casa, porque ele tem uma nova namorada. E a namorada dele não gosta de mim. Ele só quer o dinheiro da minha mãe. Mas, amiga, você não tem dinheiro nem nada? Não. Eu não tenho mais dinheiro. A Erelsa inteira foi pra ele. Porque, né, a minha mãe foi meio burrinha e assinou os papéis. Pra quando ela morrer... Olha, amiga, se você quiser, eu vou te dar um dinheirinho aqui, pra ver se eu posso te ajudar, tá? Ah, tá bom. Obrigada, amiga. Eu não sei como te agradecer. Mas certeza que você não precisa desse dinheiro? Ah, eu tenho certeza, sim. Pode ficar, amiga. Deixa que você fique feliz. Você é a melhor amiga do mundo. Obrigada por me apoiar. Sério. Meu Deus, eu não sei como agradecer. O que eu posso fazer por você? Eu não posso fazer nada, amiga. Deixa que você fique feliz e eu vou estar também. Obrigada. Tchau, amiga. Tchau, amiga. Poxa, tadinho dela. O padrasto dela é tão malvado, hein? Ai. Ai, esse dinheiro aqui vai dar pra um mês ou mais. Eu acho que até vou comprar um hambúrguer, aquele meu favorito. Assalto! Assalto! O quê? Não, não, moço. Passa tudo, passa tudo. Moço, por favor. Eu fui esposa de casa, eu tô sem nada. Passa todo o seu dinheiro. Não, que dinheiro, moço? O que tá na sua mão? Não, moço, por favor, não tenho ninguém. Eu não tenho nada. Não leva o dinheiro. Passa tudo. Ai, meu Deus, tá bom. Não me mata. Eu não acredito. E agora, o que eu vou fazer sem dinheiro, sem família, sem casa, sem comida e até sem amigos? O que eu vou fazer da minha vida? Eu só tenho a manupra pra me consolar, mas... Ai, o que eu vou fazer? Ei, menina, menina! Oi, eu vim lá de dentro. Você foi assaltada. Fui. Coitada, você tá bem? Eu tô bem, sim. Não, eu não tô bem, não tô nada bem, moço. Por que você tá nervosa? Eu fui expulsa de casa, meu padrasto me expulsou, minha mãe morreu e eu fui roubada. E você tá sem dinheiro? Eu tô roubando todo o dinheiro que minha amiga me deu. Você precisa de um trabalhinho? Olha, peraí, você tá nervosa? Eu vou te dar uma Coca-Cola. Obrigada, moço, você é um anjo. Eu preciso de dinheiro, eu preciso de trabalho, sim, por favor, moço. Olha, eu trabalho aqui, tô precisando de ajuda aqui na Lajonete, se você quiser. Ai, por favor, por favor, quando eu posso começar? Amanhã, sim, isso te ajuda. Sério? Eu posso te esperar amanhã, de manhã, quando abrir a loja. Meu Deus, muito obrigada, moço. Eu não sei como te agradecer. Hoje o dia tá sendo ruim, mas bom ao mesmo tempo. Eu não acredito que ainda existem pessoas não. Fica calma, tá? Bebe a coquinha e amanhã, então, você me procura aqui. Oito da manhã, hein? Muito obrigada. É João, meu nome. Tá bom. Nossa, esse João foi um anjo na Terra. Que bom que eu achei ele. Manu! Manu! Cara, já tá indo. Abre, abre. Oi, amiga, o que foi? Pode entrar, se você quiser. Manu, você não sabe o que aconteceu. O quê? Olha, sabe aquele dinheiro que você me deu? Sim. Então, eu fui roubada. Roubada? Sim, mas não se preocupa. O moço que tava na leixonete viu, ele me deu um emprego. Mas agora eu vou ter que lavar prato todo dia, né? Você sabe como é. Ah, amiga, mas mesmo assim você conseguiu um emprego, vai poder ter... É, eu tô muito feliz. Ai, eu tô com uma fome. Esse frango da sua mãe que ela faz é incrível. Eu queria saber cozinhar igual ela. A única coisa que eu sei cozinhar é cookie. Sim, seus cookies são os melhores do mundo. Sim. Eu nunca comi um cookie mais gostoso. Ah, e se você quiser, você pode dormir aqui em casa, tá? Ah, muito obrigada, amiga. Vamos fazer uma festa do pijama, né? É, vamos fazer uma festa do pijama. Ah, sua casa é enorme, ela é muito linda. Obrigada, amiga, mas... É bom até pra esquecer os problemas. É, mas... Então você vai ter que dormir agora, porque você tem que descansar pra amanhã, né? Sim, sim. Boa noite, amiga. Olá, bom dia. Você é pontual, hein? Ah, eu sou mesmo aqui. Sabe, eu tô muito nervosa e eu não quero perder minha emprego. Eu até esqueci de perguntar seu nome ontem. Ah, o meu nome é Carol. Ô, Carol, eu sou o João. Então, aqui a gente faz pizza e hambúrguer, entendeu? Sério? Sim, é tudo que a gente tem pra vender. Eu lembro que eu vinha com a minha mãe aqui. Comer pizza ou hambúrguer? Os dois. Era o favorito dela, hein? Você sabe fazer pizza ou hambúrguer? Olha, eu não sei fazer nenhum jubo, doido. Ah, então tu pode lavar prato. Você sabe fazer alguma coisa? Olha, os meus cookies são os melhores da cidade inteira. Mas eu sempre tive vergonha de vender ou não sei. Mas tá cheiroso. Tu fez um cookie? Fiz, acabei de fazer. Na verdade, eu trouxe a minha mochila, que eu fiz na casa da minha amiga. Você quer um? Eu não. Eu quero vender. Vamos ver se os clientes vão gostar, né? Eu acho que não. O pessoal daqui só gosta de pizza e hambúrguer, né? Vamos ver. Oi, moça. Vocês estão vendendo cookie? Sim. Um por dez, dois por quinze. Olha, cliente, eu não acredito. Eu quero provar. Ah, que delícia. Que cookie gostoso. Ela gostou mesmo. Você quer levar uma caixa, senhora? Tá vinte reais. Sim, tá muito bom. Eu não acredito. A cliente vai comprar uma caixa. Meu Deus. Esse cookie é o melhor que eu já comi na minha vida. Ai, recomenda pra todos os seus amigos. Sim, eu vou trazer todo mundo aqui. Parabéns, Carol. Arrebentou. Pega o dinheiro. Pega o dinheiro. É, me dá aqui o dinheiro, por favor. Ah, eu vou pagar. Eu vou pagar. Nós vamos ter cookie quentinho todos os dias, né, Carol? É, recomenda pra todo mundo, senhora. Obrigada, querida. Volte sem. O dinheiro vem pra mim. O dinheiro vem pra mim. Sim. Muito bom, senhora. Pode vir a qualquer hora. Vai ter sempre cookie aqui quentinho, tá bom? Sim, olha isso. Tá bom, eu vou voltar com certeza. Esse cookie é muito bom. Tá bom, querida. Tchau, querida. Tchau, adeus. Muito obrigado. Tchau. Ô, Carol, eu tô vendo parar um carro lá na calçada. Será que sentiram o cheiro de longe? Será? Eu nunca tive dois clientes de uma vez dentro da loja. Um por dez, dois por quentinho. É isso aí, Carol. Você vai me dar a receita do cookie? Ah, não. É um cookie secreto. Vai que você vira meu concorrente, né? Não, eu só tentei, né? De repente eu ia ficar com a receita dos cookies famosos. Olá, com licença. É daqui que tá com um cheiro maravilhoso. É cookie? Sim, é um cookie super mágico. Um por dez, dois por quinze e uma caixa por vinte, senhor. É o cookie do nosso restaurante. Peraí, deixa eu provar. Nossa, é o melhor cookie que eu já comi na minha vida. Eu quero levar uma caixa. Ah, tá bom. É nova essa loja aqui? É novo esse cookie? Não. O cookie é novo. É uma nova atualização da loja. Nossa. Eu amei esses biscoitos. Por favor, eu quero uma caixa. Eu vou levar pra minha família. E amanhã eu vou comprar mais coisas, tá? Mais caixas. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Recomendo pra todos, querido. Nossa, depois eu posso postar no meu Instagram? Claro que pode, querido. Ah, com certeza. Então tá, quanto aqui é mesmo? É vinte. Ah, tá. Eu vou te dar vinte e cinco, porque amei o atendimento. Obrigada pela gorjeta, querido. Nossa, muito obrigada. A gorjeta é sua, tá, menina? Qual o seu nome? É, é Carol. Tá bom, Carol. A gorjeta é sua. Eu sou do outro. Eu sou do outro. Amanhã eu tô de volta. Tá bom, tchau, querido. Tchau. Manda esse dinheiro pra cá, né? Porque eu sou do restaurante. Você sabe que o restaurante é meu, né? Não, mas o cookie é meu, né? Olha, tá entrando uma cliente ali. Olha, cliente. Oi, tudo bem? Aqui tá vendendo cookie. Sim, estamos vendendo cookie, né, Carol? Ai, que delícia. Eu quero provar. Olha, eu tô impressionado, Carol, com a tua receita. Que cookie gostoso. Ah, obrigada. Você gostou? Um é dez, dois é quinze. Sim. Eu quero comprar, eu amei. Ah, obrigada, querida. Gente, eu tenho tanto dinheiro pra mim. Eu tô ficando doido. Tá entrando muito dinheiro pra mim. Esse cookie é muito bom. A senhora pode fazer encomenda pras pedras. Olá, quero biscoito. Acabei de sair da delegacia. Eu tô morrendo de fome. Então, vende o biscoito pra ele, senhor. Ah, tá bom. Toma, toma, senhor. Esse é o único dinheiro que eu tinha. É vinte mil. Olha, a polícia aí, a polícia aí, moço. Ih, vai lá, querido. Tchau. Pera aí, agora eu sou um homem livre. Então me paga. Isso. Tá bom. Nossa, que delícia. Carol, nós estamos ricos, Carol. Nós vendemos seis mil cookies só nesse final de semana. Ai, meu Deus, não tô acreditando. Mas esse dinheiro todo é meu, tá bom, querido? Não, é nosso, Carol. Poxa, eu também sou dono da loja, né? Ah, tá bom. Então vai mil pra você e cinco mil pra mim. Então. Mas, Carol, você tá montando uma loja só pra você? Sim, é um investimento. Tchau, querido. Ah, acabou mesmo. Fácil de ganhar dinheiro nessa loja. Mas tudo bem. Até que foi boa. Carolzinha é muito esperta. Ai, aquele moço me ajudou. Agora eu tô vendendo tudo. Ah, me dá um chocolate, gente. Eu quero um cookie. Eu quero um cookie. Calma, gente. Calma. Toma pra você. Você, você. Deu que tem a parada. Eu posso sentar ali, olha. Eu peguei um milkshake daqui da loja. Pode sim, querido. Vai lá. Por favor. Essa loja é nova. Oi, querida. É nova sim, querida. Essa loja é muito gostosa. Você é a dona? Qual o seu nome? Ai, meu nome é Carolzinha. Parabéns. Os seus cookies são maravilhosos. Obrigada. Experimenta esse milkshake que é uma delícia. A loja tá lotada. Eu quero um milkshake. Tá bom. Eu quero um cookie de chocolate. Não, peraí. Tá na minha vez. Tá na minha vez dessa garota aí, ó. Dá feita. Deixa eu pegar meu milkshake. Toma. Toma somente de morar. Se for bom, eu vou botar no meu Instagram. Uau. Para todo mundo. Nossa, tem um milkshake delicioso. Você até revelou, irmão. Oi, irmão. Eu quero um cookie. Ai, tá bom. Toma esse cookie aqui. Ai, desculpa. Eu comi um pouquinho. Eu tava acessando esse aqui. Nossa, que loja bacana. Aê, pessoal. Tudo bem que eu morro aqui? Ai, calma. Tem cookie? Tem cookie? Tem café e cookie, senhor. E biscoito? Tem, querido. Tem querido biscoito. Eu vou querer querido biscoito. Eu quero mais um biscoito, hein. Pera aí. Tá na minha vez. Tá bom. Toma esse querido cookie. É quanto que é? Ah, eu vim te ver o tudo. Quê? Essa loja abriu agora. Ah, mas vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Então eu aceito pagar, tá? Ah, obrigada. Aceita cheque? Sim, essa é do cheque querido. E dinheiro? Bora logo. Cadê meu café? Cadê meu cookie? Meu cookie shake. Bora. Só aqui. Toma, senhor. Desculpa, demora. Ah, meu cookie shake de cookie. Maravilha. Obrigada, hein. Volte sempre. Volte sempre. Ué, volte sempre. Ah, eu vou voltar sempre. Tchau. Tchau, não. Vou sentar aqui na cadeira. Ah, tá bom. Querido. Poxa, vida. Tá me expulsando agora. Com licença, com licença. Oi, oi, oi. Tá aberta a loja ainda? Eu vi um escabe o cookie. Ela fica aberta até uma da manhã. Nossa, parabéns. A senhora arrebentou com essa loja nova, hein. Ai, obrigada, querido. Opa, tchau. Ai, tô precisando desses clientes. Mas finalmente consegui muito dinheiro. Eu tô muito feliz. Ai, em menos de um mês, eu tô rica. Que bom. Nossa, eu não acredito. O meu potencial arrebentou dessa vez. Oi, amiga. Oi, amiga. Nossa. Ai, você sempre me apoiou. Muito obrigada, amiga. Você tá arrasando, amiga. Ai, muito obrigada, querida. Obrigada. Você quer um pouco de dinheiro? Eu te dou. Não, eu não preciso, amiga. Você quer um cookie? Pode ser. Tá bom. Ai, amiga. Foi você que me ajudou a formar tudo isso, sabia? Mesmo que você não tenha ajudado financeiramente, você me ajudou emocionalmente. Gente, muito obrigada por me acompanharem tudo, amiga. Amiga, amigas sabem pra isso, né? Ah, obrigada, querida. Muito obrigada. Porque nós estamos trabalhando, amiga. Sim, sim. Vamos, vamos embora. Vem, vamos passear. Ai, o cookie tá muito bom, hein? Ai, tá bom. Obrigada, querido. Tchau. Parabéns, hein? Tchau. Ela deixou a loja vazia e foi embora. Vamos comer todos os culos. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe o like. E tchau. Like, galerinha. Ou like, meus inscritos. Like, galerinha. Ou like, meus inscritos. Oh, yeah. Vem pros inscritos que participaram e pros kids. E feliz ano novo. Feliz ano novo. A liberta, né? Feliz 2022. Tchau, gente.